A reforma política é a oportunidade de garantir para a sociedade a consolidação dos direitos sociais, civis, a participação da sociedade na construção de programas, mudança de vida de uma nova sociedade. E o que está acontecendo hoje no Brasil é uma forma de distanciar as pessoas, de compreender o que é a política, permitir que um grupo, a minoria, comande aquilo que lhe interesse e simplesmente agravar cada vez mais a distribuição de renda, impedir que o país cresça com igualdade. E a reforma política que nós queremos é o que a sociedade quer, que infelizmente está arquivada, está parada, porque essa não interessa quem está com comando hoje no poder, que inclusive não é o poder que simplesmente está no governo, mas é as forças que estão fora, uma força internacional que tem interesse sobre o Brasil e não quer que uma reforma política de fato aconteça no nosso país.